O principal objetivo da montagem BoxTrust é utilizar a estrutura como suporte para equipamentos de som e iluminação. Quanto maior a estrutura, mais complexa a sua montagem, demandando uma quantidade maior de mão de obra e tempo. O sistema de elevação pode ser utilizado em qualquer estrutura, mas nem sempre o custo-benefício compensa. O método tradicional, utilizando os cubos formados em 90 graus, é bastante utilizado nas pequenas montagens. A grande diferença entre os dois sistemas é que o sistema de elevação permite que as torres sejam montadas no nível do chão e depois elevadas à altura ideal. Além disso, todos os equipamentos também podem ser montados no chão e os cabos preparados antes da elevação. No sistema tradicional, isso não é possível. A grande diferença entre os doisãos e o門us. Legenda Adriana Zanotto